Retrospectiva das fofocas, o ano das separações dos famosos. 2023 foi o ano da virada para Simone Mendes. Desde o lançamento do primeiro álbum solo, em janeiro, ela não saiu mais do topo das paradas musicais. Foram hits e mais hits. Todo esse sucesso, tão pouco tempo depois da separação da irmã, Simária. Simone chegou a dizer que se arrepende de não ter seguido solo antes e que está muito, mas muito feliz na nova fase. As irmãs chamaram a atenção há poucos dias quando se encontraram no casamento do irmão, Caio. Simária bem que tentou uma aproximação, mas parece que rolou um desconforto. A gente adora um romance entre famosos, não é? Mas em 2023, veio uma avalanche de separações inesperadas. Eu não sei nem o que falar de Sandy e Lucas. Ainda não dá para superar esse divórcio, não é? Os dois estavam juntos há 24 anos. E ela já disse que não há nenhuma chance de um retorno. Caoa Raymond e Mariana Goldfarb também assinaram os papéis. Parece até que ele já está de namorada nova. É a cirurgiã-dentista Louisa Watson, uma mineira, ex-miss, juiz de fora. O namoro de 4 anos da cantora Paula Fernandes com o empresário Rony Ciccionelo também não resistiu. O ator Dalton Vig também confirmou o fim do casamento de 10 anos com a atriz Camilla Cherques. Parece que tudo foi amigável. Bem diferente da Lecha e do Guimê. Os cantores se separaram com direito à acusação de traição e tudo. Lecha já está até de namorado novo. É o ator Ricardo Viana. Fábio Assunção e Ana Verena também não acabaram nada bem. O fim do casamento virou caso de polícia. E sabe essa rua que você está vendo? Que tal uma paz danada? Pois é, os dois brigaram bem aí. Os vizinhos ouviram pedidos de socorro. A equipe de Fábio confirmou uma discussão mais acalorada. Mas negou qualquer agressão física. O Brasil parou com o desabafo de Ana Rickman, vítima de violência doméstica. Eu gritava, socorro, chama a polícia, 190. Eu comecei a gritar mesmo, porque ele não me soltava. Em entrevista exclusiva ao Domingo Espetacular, Ana revelou que há anos vivia uma relação abusiva ao lado de Alexandre Correia. Por que você não está se cuidando? Você está gorda? Cuidado, tá? Ninguém vai te querer velha. O tempo está passando. Depois de 21 anos, Suzana Werner e Júlio César não estão mais juntos. A atriz acusou o ex-jogador de abuso patrimonial, que é quando o homem limita o acesso da mulher ao dinheiro ou aos bens da família. Ah, Suzana, é por dinheiro? Não. Porque o amor não é tudo. Não adianta você amar uma pessoa e ela não ter orgulho de você, não te apoiar nas coisas que você quer fazer. Para completar, há alguns dias, ela fez uma reflexão sobre traição. Quem foi traído? Não foi você. Foi ele mesmo. O cara traiu a si próprio. E agora, mudando de assunto, você usou roupa branca durante a passagem de ano? A gente derrama alguns alimentos às vezes, né? Tem bebida que cai, aí forma...